E nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauque. Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem, durante boa parte do dia, foi destaque nas redes sociais o termo Bolsolão do SUS, por conta de uma notícia que saiu durante a semana no Jornal Globo, mas que acabou tendo pouca repercussão na mídia de uma forma geral. Parte dos recursos do Sistema Único de Saúde passou a ser usada para beneficiar aliados do governo no Congresso Nacional. E ao longo de 2021, o Fundo Nacional de Saúde distribuiu boa parte dos R$ 7,4 bilhões em emendas de relator, aquelas emendas que fazem parte do chamado orçamento secreto a redutos eleitorais dos caciques do Centrão. A mãe de Ciro Nogueira, por exemplo, Nicoli Eliane Nogueira, que assumiu o posto de senadora como suplente do filho, indicou R$ 174 milhões de reais do orçamento secreto na área da saúde. Isso é mais uma amostra de um protagonismo até então inédito no Centrão, no controle dos recursos do orçamento federal, Nicoli? Sem dúvida, Glauque. Isso também acaba por reforçar a política do Tomalá da Cá, que o Bolsonaro, exatamente nessa mesma semana, havia dito que não havia mais isso no Brasil. Então, Bolsonaro, embora tenha sido eleito com o discurso da nova política, ele, na realidade, intensificou e aperfeiçoou a velha política, exatamente trocando o apoio dentro do Congresso e do Senado por verbas públicas, tomando atitudes totalmente antirrepublicanas, uma vez que os recursos deveriam ser distribuídos igualmente para os municípios e, independentemente dos políticos serem ou não serem aliados do presidente. E esse é um ponto, né, Nicoli? Porque não se trata de criminalizar as emendas parlamentares em si, já que são um mecanismo adotado não só aqui, mas em diversos países. Muitas vezes, deputados têm mais proximidade com as bases e sabem as necessidades das regiões. Mas o problema é a forma como vem sendo usado isso e a falta total de transparência, com favorecimento, como você mencionou, a determinados grupos de parlamentares. Isso é algo que acaba chamando a atenção? Chama a atenção porque Bolsonaro se envolve em uma série de polêmicas, incluindo as questões em torno da pandemia, denúncias envolvendo seus familiares e como uma forma de se proteger dentro do Congresso, o que o Bolsonaro faz é distribuir recursos públicos para os seus aliados. Então, isso representa uma atitude antirepublicana exatamente porque os recursos não são distribuídos conforme a necessidade e de uma maneira democrática, mas sim de acordo com o grau de aliança e de submissão de certos parlamentares ao presidente. E a recíproca também é verdadeira, uma vez que o presidente também se submete a esses grupos. Então, vejam que o governo Bolsonaro acabou produzindo um aperfeiçoamento negativo, claro, do centrão no interior do governo, tomando conta dos ministérios, tomando conta de empresas estatais e agora praticamente de todo orçamento destinado à realização de programas sociais, entre eles no Ministério da Saúde. E isso, na verdade, esse aprimoramento, que seja um aprimoramento muito entre aspas, ele vai ser um desafio também, um eventual novo governo na sua relação com o Legislativo, buscar desmontar esse esquema de emendas do relator, o orçamento secreto, para dar mais transparência à destinação desses recursos, Nícoli? Exatamente. A falta de transparência é o grande problema desse governo, não só em relação à área da saúde, mas também com gastos que o governo vem tendo no seu cartão corporativo. Então, é um governo que foi eleito com o discurso de que acabaria com a mamata, acabaria com a velha política e o desperdício de recursos públicos e, na realidade, o governo se transformou em uma outra coisa. Desde o início já era uma outra coisa, ou seja, era exatamente a manutenção da velha política, da falta de transparência e, pior, recursos que são muito mal usados. No caso do Ministério da Educação, nós vimos, entre o final do mês passado e esse mês também, gastos em escolas fantasmas, em lugares que sequer tinham saneamento básico, ou caminhos asfaltados para levar as crianças para a escola. Então, tudo isso vai mostrando que é um governo que não tem planejamento, é um governo que usa os recursos públicos sem critérios e a consequência disso é que o único objetivo é alimentar financeiramente os seus aliados e, provavelmente, esses recursos devem ser desviados ou superfaturados sem, como eu disse, grandes critérios no estabelecimento desses gastos. Agora, por conta disso, Nícoli, talvez até mais do que em eleições passadas, é crucial que a sociedade trate como prioridade a eleição legislativa, já que teve muita gente que foi eleita, inclusive, nesse mandato na esteira da antipolítica, mas que no dia a dia recorre a práticas bem antigas da política tradicional, inclusive algumas novas, mas que refletem também práticas antigas, até relacionadas ao período da República Velha. É necessário a gente resgatar essa importância de se votar no legislativo, Nícoli? Sim, é um problema que nós temos dentro do Brasil. Aliás, não é à toa que as eleições legislativas ocorrem ao mesmo tempo que o poder executivo, diferente de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, há um período de distância de dois anos entre as eleições presidenciais e as parlamentares. A Argentina também faz isso. E qual o objetivo? O objetivo é fazer com que a população tenha um engajamento maior quando acaba por escolher os políticos que ocuparam os cargos legislativos, porque se dá uma importância maior a esse período. No Brasil, o que acontece? A campanha presidencial acaba camuflando a campanha legislativa, uma vez que todas as nossas atenções estão voltadas às disputas para quem ocupa o cargo executivo. E a consequência disso é que muitos latifundiários, empresários, que não têm nenhuma simpatia com o povo, acabam sendo eleitos no calor da hora, geralmente se associando a presidentes ou candidatos que têm alta ou baixa popularidade. Mas o fato é que o eleitor acaba identificando o voto do legislativo necessariamente com o do presidente e às vezes nem isso acontece. De modo que essa eleição legislativa acaba passando como se fosse uma série de coadjuvantes sem a menor importância que acabam sendo eleitos. E depois temos os resultados dos anos seguintes, quando a gente vê figuras insignificantes tomando as pautas dentro do Congresso ou mesmo o orçamento. E há dados também históricos demonstrando que parte da população brasileira sequer se lembra em quem votou tanto para a Câmara quanto para o Senado. Então isso é um sintoma de que infelizmente ainda a população brasileira não toma muita consciência da relevância do voto do cargo legislativo. Tem a impressão que esse ano a discussão talvez seja outra, uma vez que a esquerda e os movimentos mais progressistas adquiriram maior consciência do que ocorreu na última eleição. Quando Bolsonaro, apoiando uma série de candidatos ao poder legislativo, acabou alavancando a eleição de uma série de figuras desconhecidas, conservadoras, reacionárias, antidemocráticas, diga-se de passagem. E agora a esquerda percebendo esse movimento anterior da direita procura ocupar... Apagou a luz aqui, mas já já vai ligar. Agora sim. Pronto. Então a esquerda hoje procura ocupar as cadeiras dentro do parlamento através de uma campanha maior, conscientizando a população tanto na internet, isso ocorrerá também na campanha obrigatória esse ano, como também alguns recursos, como a gente viu do Boulos aqui em São Paulo. Em vez de ele sair como candidato a senador ou a governador, ele resolveu se candidatar a deputado federal com a intenção de aumentar o número de vagas ocupadas pelo partido pessoal. Assim será também com o PT, com o PCdoB, entre outros partidos de legendas de esquerda, porque se depender apenas do cargo executivo, obviamente chegaremos num grau de paralisia decisória, de ingovernabilidade, uma vez que historicamente quem ocupa o Congresso são figuras conservadoras. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos mais pastores dentro do legislativo do que necessariamente representantes da classe trabalhadora. Então isso é gravíssimo. É fundamental que os movimentos de esquerda tomem essa consciência e consigam eleger muitos deputados e senadores. Agora, separar as eleições legislativas, como você mencionou, que já é um mecanismo que existe em outros países, seria talvez uma fórmula de, na verdade, dar a devida importância à escolha desse cargo, separar a escolha do legislativo da escolha dos cargos majoritários, já que nem sempre as pessoas conseguem perceber o quão importante é votar num deputado, seja federal, estadual ou mesmo um senador, Nicoli? É fundamental haver essa separação e deveríamos promover uma reforma constitucional em relação à data dessas eleições. E, muito provavelmente, desde o impeachment da Dilma, quando ela foi derrubada de forma injusta, sem provas necessárias, e sequer foi incriminada, diga-se de passagem, apenas perdeu o mandato, ficou muito evidente que o ocupante do poder executivo necessita de uma maioria no Congresso. caso contrário, ficará à mercê dos conchados, jogos de interesses, de uma elite econômica que tem, por ter mais poder aquisitivo, tem mais condições de promover campanhas políticas e conseguir os cargos. Então, é muito importante que a sociedade brasileira discuta a separação dessas duas eleições, a fim de que se dê maior ênfase ao debate a respeito das propostas daqueles que chegarão a ocupar o cargo legislativo. E já está mais do que claro a população brasileira de que ninguém governa sozinho no cargo do executivo. É fundamental constituir uma maioria ou ao menos promover negociações sérias e profissionais, e não como está sendo feito hoje por Bolsonaro, quando ele troca recursos públicos por apoio no governo, apoio de figuras absolutamente conservadoras, toscas, eu diria, assim como também os recursos são muito mal investidos e geralmente as verbas são desviadas ou superfaturadas. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Bom fim de semana. Eu agradeço. Bom final de semana a todos. Até logo. Até. Conversamos aqui com cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.